O pai tentava de alguma forma falar que ele ia ver o Beto Caeiro, e a mãe já mandou logo real, é foda, é isso que eu falo, é complicado, é complicado, o Felipe também mandou mais duas perguntas, é referente aí a traços psiquiátricos ali, psicológicos ali, pra você identificar ali, pra você falar um pouquinho mais, ele chegou a comentar aqui da Suzane von Richthofen, um caso famoso aí que ela matou os, participou da morte dos pais ali, A gente vê muito na mídia, o que é publicado, que ela é muito manipuladora, como todo psicopata, quais outros traços que você identifica ali na Suzane von Richthofen, que você pode... Falta de empatia, falta de culpa, de remorso de alguém que é capaz de participar do planejamento e da morte dos próprios pais, né, então tem todos os traços, Alguém que não empatiza, não apresenta culpa, não apresenta remorso, manipula em função de obter vantagens e não tá nem aí pras outras pessoas, ao ponto de até matar, então ela gabarita ali toda a questão do psicopata clássico. E esses psicopatas, eles surfam na ingenuidade e na bondade das pessoas. As pessoas próximas ali. É. E a gente vê muito, a gente vê que ela é uma pessoa inteligente, passou aí na... Com certeza. Faz faculdade, tudo, participa de saídinhas, até do dia dos pais, dia da mãe, dia do pai. É, ela... é o benefício que a lei dá, né? Não foi piada isso, não. Não, não foi, pô. Não foi piada, não. Pior que é verdade mesmo isso aí. Pô, e... É o cúmulo da ironia. É, o cúmulo da ironia. E você vê, e muita gente, 100% dos psiquiatras, das pessoas que estudam o caso, ela manda fundo... Pelo menos ela não vai matar a mãe dela de novo. É, então, mas... Pô, ia fazer essa... Aí você me quebrou uma pergunta, caralho. Eu ia perguntar se ela, se uma pessoa, no caso dela ali, ela tende, por mais que seja ali ela tá demonstrando ser uma pessoa boa, que tá procurando estudar, que tá tentando se colocar novamente na sociedade. Você acha que ela é uma pessoa que pode voltar a cometer um ato deste? Obviamente, com os pais delas, não mais, né? É, só na próxima encarnação. É, mas tu fala assim, com pessoas próximas, é uma pessoa perigosa pra sua cidade? Pronto, essa é a perigosa. É, eu considero que sim, desde que, se ela tiver certeza que não será punida, eu acho que ela seria capaz, sim. É que a pessoa não se arrepende do que fez ali, né? Exatamente. Se arrepende da pena que teve ali, né? Exatamente.